Olá, você já ouviu falar em DIU? O dispositivo intrauterino é essa peça aqui, bem esse pedacinho aqui em formato de T, que é posta dentro do útero por um ginecologista como um método contraceptivo bastante eficiente, reversível e que pode ser utilizado por um período de tempo prolongado. Agora, o que certamente você não sabia era que para colocá-lo antes a mulher precisava da autorização do companheiro ou do marido e que foi justamente graças ao trabalho da deputada estadual Franciane Motta, que essa realidade mudou. E ela está aqui hoje conosco para nos contar como foi esse processo. Olá, deputada, que alegria estar com a senhora aqui nos estudos virtuais da TV Alerje. Que bom, que prazer em recebê-la. Que bom, Cláudia, é um prazer estar aqui falando desse tema, que foi levado até os meus assessores, que a indignação das mulheres, né? Do plano de saúde, as mulheres que tinham plano de saúde, os planos de saúde estavam querendo a autorização dos parceiros, dos maridos, para que as mulheres pudessem usar o Gil. É lamentável, né? Essa decisão das empresas de saúde pedirem essa autorização. A gente que avançou tantos, em tantos campos, ainda depender disso é uma coisa que trata do nosso corpo. É tudo bem que o planejamento familiar, de você ter filhos ou não, tem que ser conversado entre o marido e a esposa, lógico, a decisão dos dois. Mas a mulher também tem esse direito, precisa ter essa vontade, porque quem vai gerar, quem vai ficar ali nove meses amamentando, eu lembro de você, né, Cláudia, em alguns eventos, lembra? Você amamentando o seu filho ali. Então, é uma coisa assim que a mulher tem que realmente querer e impor a sua vontade. Então, a partir dessa situação que a gente fez essa lei aí, para poder garantir os direitos de nós, mulheres. Eu já usei, Gil, e o marido não precisou autorizar. Deputada, a senhora tem tantos predicados e participa de tantas comissões que eu tive até que fazer uma cola aqui para saber que essas demandas, chegou até a senhora, vamos ver aqui, olha, a senhora faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, chegou até a senhora por isso, ou por ter sido membro das frentes parlamentares em defesa do sistema único da assistência social, ou ainda porque a senhora foi prefeita de Saquarema. Qual foi o processo embrionário da demanda da lei ter chegado até a senhora? Olha, chegou através das minhas mídias sociais. Foi levada direto para os meus assessores no gabinete e vieram conversar comigo e, prontamente, a gente aderiu a essa lei, que é uma conquista de todas nós mulheres. Eu acho que pedido por ser mulher e de fazer parte dessas comissões, foi que essa demanda chegou até a mim, até o meu gabinete. E a senhora sabe, eu até queria lhe pedir uma licença poética, porque eu confesso que eu estou aprendendo demais aqui com a senhora, inclusive, porque eu não conhecia um Gil. E eu pedi a uma ginecologista, que se chama Isabela Proença, que gentilmente me cedeu. Eu não conhecia, até aqui no estúdio, várias amigas minhas que estão aqui. Tem um aplicador, quer dizer, um negócio de... Eu não conhecia isso. Olha o tamanho desse procedimento, quer dizer... É um dispositivo caro, né? O sistema único de saúde, ele disponibiliza isso para as mulheres? Sim, sim. Tem municípios, tem vários métodos anticoncepcionais que a pessoa pode acessar via serviço público. É muito importante. Eu acho que a gente tem que saber o momento certo, a gente tem que estar preparada para poder decidir quando vamos ter um filho. Então, enquanto essa decisão não vem, essa vontade materna não bate dentro da mulher, ela tem que se prevenir, se cuidar. E o Gil, eu usei, me dei super bem com o Gil. Tanto é que eu só tenho um filho, né? Que é o Yuri, que hoje já tem 31 anos. E não tive mais filho. O meu marido fez vasectomia há uns anos atrás, ele já tinha três filhos do primeiro casamento e nós juntos só tivemos o Yuri. Então, e não pretendia ter mais filho porque filha para a vida toda é muito séria, é muito poder. Minha gente tem essa vida muito corrida, para baixo, para cima. Antes eu não tinha essa vida pública e com o tempo eu me tornei prefeita, vice-prefeita, depois prefeita por dois mandatos e agora no meu primeiro mandato como deputada. Então, é muito corrida a nossa vida e, filho, a gente precisa se dedicar muito. É muita correria, então eu preferi esses métodos e não fiz a ligadura, né? Ele optou por fazer a vasectomia. Eu percebo que a senhora é uma deputada muito ativa nas redes sociais e faz bastante vídeos. E eu percebo que, por todo esse histórico, as mulheres se sentem muito representadas. E talvez tenha sido, então, por isso que essa demanda tenha chegado até a senhora. É mais ou menos esse o caminho? Acredito que sim. De alguma maneira a gente tocou essas mulheres que vieram nos procurar através das redes sociais e mostrando que, além de parlamentar, a gente é mãe, é dona de casa, porque mulher é tudo isso ao mesmo tempo, né? E foi muito bacana e quero até aproveitar esse canal, Claudia, para me pôr realmente à disposição para que qualquer demanda, qualquer dificuldade, qualquer opinião, sugestão, pode, através das mídias sociais, através da LERJ, estar nos procurando, a gente vai ter o maior prazer em atender e, dentro do possível, poder ajudar, né? E não é ajudar só uma mulher, somos todas nós juntas, uma apoiando e dando força e criando leis que realmente ajudem o nosso dia a dia, facilitem a nossa vida. É, até porque essa experiência na vice-prefeitura, depois na prefeitura, por dois mandatos, né, ele facilitou, a senhora é uma deputada bastante atuante que consegue a aprovação de várias leis, mas também a senhora foi autora do projeto de lei 2321-20, que torna qualquer crime, torna crime qualquer fake news relacionado à saúde, né, que é algo absolutamente necessário para esse momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia é um momento, foi um momento, está sendo um momento muito difícil, onde a gente teve que se reinventar. E não cabe num assunto que é de saúde, onde perdemos tantas vidas, a gente brincar dando falsas esperanças, falsas notícias. A gente tem que ter muita responsabilidade, não só em relação, Cláudia, à saúde, mas qualquer tema. As pessoas têm que saber que não é uma máquina, por trás da máquina tem pessoas, tem pais, tem mães de família, tem filhos, irmãos, e é muito ruim que as pessoas de repente se utilizam de um meio que é tão importante, que veio para facilitar a vida de todos nós, que as pessoas utilizem desse meio para fazer fake news, né? É muito importante, então a gente criou essa lei, que eu acho que sou coautora, para poder evitar esse tipo de brincadeira sem graça, de mau gosto. E não só também das fake news, a senhora, como eu já disse, é uma deputada holística, né? Eu lhe pesquisei a fundo para poder estar fazendo esse programa, então a senhora não se preocupa só com a área de saúde, na área das notícias, né? Da veiculação da notícia não adequada, mas também a senhora se preocupa com a área da segurança, né? Na medida que for buscar um batalhão ali para a região dos lagos, não foi isso? Isso. A região dos lagos vem crescendo muito ao longo dos anos. E nós, eu como prefeita, como deputada, como cidadã, que em primeiro lugar nós somos cidadãos e há uma necessidade. A cidade, a região dos lagos está crescendo muito e infelizmente com ela vem a questão da violência, o tráfico, a segurança pública de uma forma geral. Então, era muito importante, eu já estive conversando com o governo a respeito de ter um batalhão que atenda especificamente a região dos lagos, porque hoje, 25º, ele vai de Maricá até Búzios, se eu não me engano. Então, é uma área muito extensa. E, como você sabe, na época de Réveillon, final de ano, férias, a nossa população implica. Então, assim, a gente precisa de ter investimento na segurança, antes que a gente tenha problemas maiores. Então, é melhor a gente prevenir. Então, a minha conversa com o governo do estado foi em relação a isso, a gente prevenir. E, em especial, a minha cidade, Sacoarema, que é uma cidade, que é uma das cidades mais tranquilas da região dos lagos. Então, a gente quer que ela continue assim. A gente, eu, como prefeita, sempre trabalhei visando esse ponto que eu acho muito importante. Como deputada agora e mais até antes, o meu marido, deputado, a gente sempre trabalhou, sempre focou muito nessa questão da segurança na nossa região. É, porque segurança é fundamental. Sem ela, as outras áreas, elas não conseguem nem se desenvolver. Mas, deputada, tratando agora, já que nós estamos falando em região dos lagos, ali a Lagoa de Araruama, a senhora também é uma defensora dela. A senhora também tem um pedido aqui fortemente assinado pela senhora, encabeçado pelo seu grupo, né, para a dragagem e a drenagem do canal da Lagoa de Araruama, que, afinal de contas, é um cartão postal ali da região. Da região, da região. A Lagoa, a Latins, se eu não me engano, são sete municípios da região dos lagos, né, desde Sacoarema até Cabo Frigo. E tudo começou lá atrás, hoje mesmo eu estava numa reunião com amigos de Araruama e isso foi citado, né, o nosso legado, né. A política tem vários viés, principalmente de você transformar a vida das pessoas, principalmente quando a gente consegue fazer, melhorar a vida das pessoas por melhor. E a Lagoa de Araruama começou todo um trabalho de revitalização na construção da ponte sobre o canal lá em Cabo Frio. E só isso não foi o suficiente. Houve várias ações, até mesmo da natureza, conversando com a associação, porque existe uma associação onde a Mara, se eu não me engano, é a presidente ali de Araruama, ela largou a vida dela no Rio de Janeiro e foi morar em Araruama e a lagoa virou assim a... Menina dos olhos. É, a religião dela, porque a meta dela é ver aquela lagoa e graças a Deus a lagoa de Araruama hoje é a água já cristalina, não tem mortandade de peixe, não tem mau cheiro, ela só precisa de mais cuidado, realmente, mas ela já é uma outra coisa. É quase o que eu conheci quando eu era criança, né? Há uns 40 e poucos anos atrás. Mas hoje a lagoa volta e tem um potencial muito grande, potencial turístico, os pescadores também. Então, é de fundamental importância. Inclusive, o governo do Estado está já botando a licitação na rua para poder fazer a denagem lá da lagoa, que vai dar mais vitalidade, né? Mais vida à nossa tão querida lagoa de Araruama. Que é de Iguaba, que é de São Pedro, que é de Arraial, que é de Saquarema, é na perna lá de Saquarema. Então, é trabalhar de uma forma geral. Até mesmo, Cláudio, quando eu estive à frente da prefeitura aqui de Saquarema, quando eu estava prefeita, eu não consegui me identificar com uma área. Porque a prefeita não é da saúde, ou da educação, ou da assistência social. É de um todo, de um conjunto, um conjunto para que tudo fique melhor. Não adianta só a segurança, se a lagoa não estiver boa, se a educação não funcionar, se a saúde também não for boa na região dos lados, a gente não pode atrair turistas. Então, é de uma forma geral. A gente está ali para atender todas as áreas. É verdade. É a prefeita do povo, né? E por falar na senhora ser a prefeita do povo, nós temos que ir para um intervalo comercial, mas eu já vou deixar aqui uma provocação, que é o seguinte. A sua gestão à frente da prefeitura foi considerada, pelo Tribunal de Contas, como a segunda melhor de um estado, que tem 92 municípios. Então, eu vou deixar só essa provocação. Nós vamos para um rápido intervalo. E se você aí está gostando, fica com a gente. É rapidinho. A gente já volta aqui com a deputada Franciane Mota. A gente já volta aqui com a deputada Franciane Mota. E aí Mota Mas a capital Canciane Mota Associa É muita….